Na manhã de ontem, uma onça parda foi resgatada na região metropolitana de Curitiba. O animal foi encontrado em cima de uma árvore. Os bombeiros isolaram a área e ela foi retirada após a chegada de uma equipe especializada. A operação levou cerca de uma hora e meia. A onça parda foi levada para o Batalhão da Polícia Ambiental e deverá ser solta ainda hoje. Uma reunião em Brasília entre autoridades do governo do estado do Paraná com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Embaixada Russa no Brasil foi realizada para tratar sobre a vacina russa. O governo deve encaminhar nos próximos 30 dias um protocolo de validação para a Anvisa para realizar a fase 3 de testes. Caso seja aprovada, a vacina será testada em pelo menos 10 mil pessoas no Brasil, com prioridade para profissionais da saúde. Um projeto está ajudando produtores rurais do estado do Paraná a conservar as florestas de Araucária, árvore típica do sul do país, que está na lista das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção. Acompanhe na reportagem do Guilherme Barcheque. A espécie é dominante no sul do país, é árvore símbolo do estado do Paraná, também pode ser encontrada em São Paulo e Minas Gerais, além de Argentina e Paraguai. Mas todo esse território não é o suficiente. A Araucária encontra-se ameaçada de extinção. A árvore, que dá nome a capital do Paraná, aparece como vulnerável na lista de espécies ameaçadas de extinção. A Alessandra Xavier é engenheira florestal e estuda a vida das Araucárias. A gente tem uma impressão de ver muitas Araucárias ao nosso ao redor, só que a gente tem que entender que essas Araucárias que estão hoje aqui presentes, geneticamente falando, elas já estão fracas. Então a gente precisa sempre estar renovando essa floresta para a gente conseguir manter essa espécie ainda aqui na nossa região, principalmente no sul do Brasil. O projeto Conexão Araucária mantém uma base para ajudar os produtores na conservação das espécies, possibilitando a aplicação de metodologias e formas de trabalho nas propriedades rurais. É um projeto de restauração ecológica que restaura as áreas de preservação permanente, que são as áreas tão conhecidas como mata ciliar. É fundamental um modelo agropecuário para garantir a preservação da mata ciliar. A mata ciliar tem esse nome porque é a mesma coisa dos nossos cílios, né? Os nossos cílios protegem os nossos olhos e a mata ciliar está protegendo os nossos rios. E os rios nada mais é que é o nosso fornecedor de água aqui. Nós estamos nas grandes cidades, mas a gente só tem a água por conta da proteção desses rios, dessas nascentes. Entre as formas de contribuição, os produtores disponibilizam áreas de pesquisa e plantio da espécie. O seu ao seu é agricultor e participa do projeto. A gente tem que pensar no futuro, né? Não no... né? Porque se tudo ir destruindo, amanhã depois vamos ter água, né? E o nosso neto, né? Os produtores também são beneficiados com a regularização da área rural. Ele vai ganhar a readequação da sua propriedade à legislação ambiental atual e toda essa assistência técnica que a SPVS vai dar para ela. Então, no caso de áreas como a do seu ao seu, onde foi necessário o cercamento, a gente dá os materiais cerca e depois vem a empresa e faz toda essa parte de mão de obra, de implantação da restauração. Vai ter uma reserva bem cuidada e se não fosse fazerem a cerca, talvez lá daqui mais um ano, talvez eu reservia de fazer, mas eu não ia fazer uma cerca como foi feita essa bem feita. O cultivo e reprodução da araucária é uma das melhores estratégias para a sua conservação. São produtores e pesquisadores aliados cuidando deste símbolo brasileiro. Dali mais um tempinho, ele vai fechar esse mato ali, né? Se Deus quiser. Moradores do Distrito Federal estão recebendo um alerta do governo por mensagem de texto de celular por conta da baixa umidade do ar registrada nos últimos dias. Na quarta-feira, a umidade ficou em 12%, quando o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de que ela varie entre 50% e 80%. A recomendação é para que a população redobre os cuidados, como manter o corpo bem hidratado e colocar toalhas molhadas, recipientes com água ou vaporizadores nos quartos de dormir. E agora vamos saber como fica o clima para esta sexta-feira. No extremo sul do Rio Grande do Sul tem previsão de chuva, mas o sol deve predominar em todo o país. Confira. A circulação de ventos de um sistema de baixa pressão atmosférica que está sobre o Paraguai e de um sistema de baixa pressão atmosférica que se forma sobre a costa do Rio Grande do Sul vai favorecer a formação de bastante instabilidade sobre áreas do sul do país nesta sexta-feira. A previsão para o centro-sul gaúcho, para o litoral capixaba, extremo sul e litoral sul da Bahia é de muita nebulosidade, poucas aberturas de sol e chuva em alguns momentos do dia. No norte do Rio Grande do Sul e extremo sul de Santa Catarina, no norte de Rondônia, noroeste de Mato Grosso, em grande parte do Amazonas, no centro-norte e oeste do Pará, em Roraima, no Amapá e áreas do extremo oeste do Maranhão, o sol predomina pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite. Há previsão para a região de Campos dos Goitacazes, áreas do leste mineiro, para a região de Vitória da Conquista, de Salvador, para o leste de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e para o norte do Ceará, é de chuva passageira. Já nas demais áreas do Brasil, o sol brilha forte e não tem previsão de chuva. A mínima prevista em Campo Grande é de 22 graus, mínima de 13 graus em Belo Horizonte. A máxima prevista em Florianópolis é de 25 graus e a máxima é de 37 graus em Palmas e Teresina. O presidente Jair Bolsonaro e o governador do Paraná, Ratinho Júnior, oficializaram o processo para o início da duplicação da Rodovia das Cataratas, uma obra esperada há décadas pela população e pelo setor de turismo da região oeste do estado. A obra está avaliada em 139 milhões de reais. Ontem aconteceu o lançamento da Pedra Fundamental. Trazer economia para o Estado, trazer economia para o governo federal. E na mesma visita à Foz do Iguaçu, o presidente Jair Bolsonaro e o governador do Paraná, Ratinho Júnior, vistoriaram a nova pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. A construção já atingiu 40%. A nova estrutura vai possibilitar mais voos para o município, concorrendo com destinos turísticos do mundo inteiro. As obras iniciaram em fevereiro deste ano e a expectativa é concluir no primeiro semestre de 2021. O investimento bancado pela Itaipu chega a um bilhão de reais. E o Boletim Pauta Aberta fica por aqui. Desejamos a você um ótimo dia, cheio de luz e esperança de que tudo vai passar. Fique bem, fique em paz. Tchau!